Esse vídeo aqui, ele só vai terminar quando aparecer três personagens que derrotam... Três personagens que derrotem o Ichigo, bora! Tem que derrotar o Ichigo, bora! Tem que aparecer três pra derrotar o Ichigo! O primeiro já apareceu um logo de cara, beleza, tá ótimo! Agora faltam dois, faltam dois pra derrotar o Ichigo, vamos, vamos! Não, aqui... Não, Madarinha, sinto muito, Madarinha, mas... O Ichigo do mangá, Madara, nem a pau! Nem a pau, nem a pau, bora! Próximo, falta dois, falta dois! Buminha, é, é... Se a Buma chamar o Vegeta, mas o Vegeta já apareceu... Não, 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 Buma, Buma passa fome! Vamos, 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 tá faltando dois aí, tá faltando dois! O Ichigo, se eu tenho que derrotar o Ichigo... O próprio Ichigo não vale, que senão é empate! Vamos, 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 vamos! Cadê, 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 cadê alguém pra tancar o Ichigo aí, cadê? Tu já veio, tu já veio, calma, que isso, ouvinte, 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 enfurecido com o Ichigo! Vamos ver, vamos ver aí, vamos ver... Bora, que ainda falta dois, que isso, cadê, cadê? Que isso, tu só tá vendo o personagem repetido, que isso? Que isso, velho, tu só tá vendo o personagem repetido! Cadê, próximo? Cadê? Nossa, se... Que que tu vai fazer contra o Ichigo, vai... Vai tacar a bola no Ichigo? Nossa, às vezes aparecem os personagens aqui, crime, compara, é o crime! É o cri... Aqui entramos em um porém, hein, a fruta da boa! Afetaria o Ichigo? Se afetaria o Ichigo e a de F? Mas, né, mas, né, aqui é roteirizando o luto, então, o Ichigo amassa! É isso, o Ichigo amassa! Vamos, 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 tá faltando dois, tá faltando dois! Nossa senhora, cadê, cadê, cadê? Caramba, o Ichigo tá durando, o Ichigo tá durando, tá... Que isso, velho? O Ichigo esfora! Nunca que eu ia imaginar que o Ichigo ia durar tanto assim, o Ichigo ia... Eita, peraí, ó! Ainda tá faltando... E também ainda vem pro personagem repetido! Caramba, três horas de vídeo, três horas de vídeo pra derrotar o Ichigo! O menininho... O menininho é roubado, hein, o Ichigo é roubado! Vamos, 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 falta dois, ainda falta dois! Que isso, ainda falta dois? Ô, Nesco, que que... Meu Deus do céu, vai acabar... Vai acabar quando? Vai acabar quando? Só tá vindo um crime aqui pra comparar com o Ichigo, ainda só o crime! Vamos que falta dois, vou... Que que ele vai fazer? Que que ele vai fazer, me diz! Meu amigo, cadê, cadê? Cadê pra derrotar o Ichigo, cadê? Uuuu, aqui ia ser... Aqui ia ser uma luta boa, hein, mas, né? Protagonista! É isso, tem que aparecer dois pra derrotar o Ichigo aí, senão não sai daqui! Senão o vídeo não acaba! Melhor das passafobas! É contra o Ichigo, tá, filtro? Não sei se você tá sabendo, mas... Tem que derrotar o Ichigo, tá? Aqui, ele é solado! Meu amigo, é só dois, cadê? Cadê? É aqui, ó, um, dois, cadê? Aleluia! Aleluia! Tem um! Ai, meu Deus do céu, agora falta só um! Falta só um! Beleza, agora falta só aparecer mais um personagem que derrote o Ichigo, o Ichigo é roubado, hein? Ai, não, é o nada, só... Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, tem que derrotar o Ichigo, agora só um! Um, vamos, vamos, um! Indiret... Calma aí! Já tá 50 minutos de vídeo, e indiretamente, ela sola o Ichigo, se ela quiser, ela derrota o Ichigo sim, tá? Ela derrota o Ichigo sim, tá? Beleza, vamos aí, vamos aí, bora, tem que solar o Ichigo, tem que solar o Ichigo, tá difícil! Aí, ó, aí, ó, já tá acabado aqui, ó! Acabou aqui, o Ichigo é roubado, acabou, acabou, é isso, é isso! O culpador de cigarro! Que ele vai fazer, vai pegar o quê? Ai, meu Deus, tem uns crimes aqui que eu não aguento, que eu não aguento, aqui, ó, aqui, ó, aqui! Meu amigo, vamos, tem que aparecer um aí agora, tem que aparecer um aí agora! Vamos! Sem cu! Sem cu, vai fazer o quê? É isso, se não aparecer agora, eu desisto, eu desisto, eu desisto, o Ichigo é roubado, eu desisto, eu aceito! Eu aceito, o Ichigo é roubado, acabou!